Hoje é o dia da consciência negra, nós iremos abrir um espaço especial para a nossa estagiária talentosa, uma futura jornalista com muita competência, Louise Wine. Sabe que sou fã, admiradora de tudo que você desenvolve e eu queria que você falasse para quem está em casa sobre a importância dessa data. Bom, uma data como a de hoje lembrar para a gente sobre como é essencial que a gente fale sobre representatividade nos espaços. A gente tem que ocupar os espaços, nada sobre nós sem nós, é essencial. E hoje é uma data muito importante para mim porque além de ser o dia da consciência negra, eu estou entregando meu trabalho de conclusão de curso, eu estou finalizando o meu curso, então é muito emocionante para mim, eu fico até assim emocionada realmente, porque eu sou a primeira da família que é formada, eu sou a primeira pessoa da família com ensino superior. Você é a primeira representante da família com ensino superior, Louise. A primeira. Eu acho que isso é muito importante. Eu me orgulho muito. Mãe, ela está chorando agora. Olha! Eu sou a primeira, a gente tem que ocupar esses espaços, a gente tem que estar nas universidades, a gente tem que estar no jornalismo. Os negros são apenas 22% entre os jornalistas. Então, a gente não pode deixar que as narrativas saiam do nosso convívio, que as narrativas fujam, que falem sobre nós sem que nós estejamos lá também, para falar sobre o nosso ponto de vista, para reafirmar a nossa força. Então, acho que a gente tem capacidade de tudo, a gente pode tudo. Tem, sim. É por isso que a gente está aqui hoje e por isso que eu me sinto muito orgulhosa em estar aqui e de saber que eu tenho tantos jornalistas também negros, amigos que estão se formando agora. Meu amigo Emerson, que ontem recebeu 10 do TCC dele. Eduardo, meu namorado, também é negro. Minha amiga Yara, também está gerando jornalismo, está assistindo agora. A todos eles, que são negros como eu e que também estão ocupando espaços, que estão fazendo a diferença. Fico muito feliz. Olha, quando eu conheci a Luísa, eu fiquei encantada, porque ela é muito inteligente, muito dedicada, muito esforçada. Eu fiquei tão feliz que eu falei, olha, essa garota, ela vai longe, ela vai muito mais longe do que ela imagina, viu? Inclusive, ela foi participar de um concurso e eu falei, você tem que participar, se você não for, a gente vai te inscrever. Gente, ela simplesmente levou o primeiro lugar no concurso como cantora e compositora. Então, assim, você sabe do seu talento, da sua garra, da sua determinação, que você vá longe, conte sempre com a gente aqui. Eu sou muito feliz em ter você na equipe do Você em Dia. Nós, que fazemos aqui a TV Atalaia, ter um talento como a Luísa e o Aine, fazendo parte da nossa história. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço por tudo, realmente. A TV dos Sergipanos, sempre com os Sergipanos. Brancos, negros, amarelos, indígenas, todos nós juntos. Ai, que linda. Agora, eu não posso deixar de pedir uma música, que sabe o que é. Fabinho já disse puta comigo, que Fabinho disse que quer ser empresária dela. Eu falei, eu vou ser empresária dela, porque ela vai cantar. A gente quer empresariar você como cantora. É talentosa. Brincadeiras à parte. Canta uma música, escolhe uma música pra gente aí nesse dia. Então, eu vou cantar minha música, que vai estar na final do Ifistar 2020, inclusive. Uma música que eu escrevi pro meu amor, meu namorado. Então, é assim. Não gosto de chamar pessoas de oases, porque elas são só pessoas. Mas o que posso fazer se ele é? Não gosto de falar que pessoas trazem paz, porque às vezes é pedir demais. Mas o que posso fazer se ele traz? Nossa, em primeira mão, porque eu não conheci. Essa é nova, viu? Tá linda, viu, meu amor? Tá linda. Você sabe do quanto eu te admiro, do quanto eu te... Gente, como pessoa, como profissional, como estudante, como uma pessoa maravilhosa. É completa. Sou fã. Hashtag sou fã. Somos fãs, né? Todos que compartilhamos com vocês às tardes aqui no Você em Dia, viu? Eu amo trabalhar com você. Obrigada. Muito obrigada, meu amor. Olha, tô falando aqui. É uma escola de talentos. Pois é, esse é o Você em Dia. Que felicidade, né?